Tá com viagem marcada para Porto de Galinhas e não sabe quais pontos turísticos escolher? Calma, eu vou te ajudar! Oi, eu sou a Lu e esse aqui é o canal Casados Por Aí. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os principais pontos turísticos de Porto de Galinhas e como você pode fazer para escolher dentre os seus preferidos. Então, se você já se interessou por esse assunto, se inscreve no canal e clica no sininho para sempre receber conteúdos como esse. E claro, fica até o final do vídeo! Passeio de jangada às piscinas naturais de Porto de Galinhas Ir a Porto de Galinhas e não conhecer as piscinas naturais de Porto de Galinhas é a mesma coisa que você ir ao Rio de Janeiro e não conhecer o Cristo Redentor. Esse passeio dura em média uma hora e o valor referência dele para janeiro de 2021 é de 40 reais. Crianças de 4 a 6 anos pagam meia e crianças até 3 anos não pagam nada. Ah, inclusive eu vou deixar aqui em cima o vídeo do dia que a gente fez o passeio de jangada às piscinas naturais de Porto de Galinhas. E não se esqueça, aqui embaixo na descrição do vídeo vão ter todos os links de todos os vídeos que nós fizemos lá em Porto de Galinhas e região. Passeio de bugue. No passeio de ponta a ponta, o bugueiro vai levar você e mais 3 pessoas no bugue para conhecer várias praias na região de Porto de Galinhas. Dentre elas, Muro Alto, Praia do Coupe, Praia da Vila, Pontal de Maracaípe para ver o pôr do sol, Coqueiral de Maracaípe. Todas essas praias comparadas. E o passeio dura de 2 horas até 8 horas. E o valor custa a partir de 200 reais. E você precisa conversar com o bugueiro e perguntar quais são as praias e qual é o trajeto que ele faz. E claro, agende antes com ele. Além dos bugueiros serem ótimos guias turísticos, eles também são ótimos fotógrafos e você fará fotos lindas. Coqueiral de Maracaípe. Aqui a passada é obrigatória. E você não paga nada para entrar no Coqueiral de Maracaípe. E você pode ir tanto com o bugue quanto com o seu carro alugado. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo do lugar onde costumamos alugar os nossos carros quando estamos em viagem. No Coqueiral de Maracaípe você vai fazer fotos lindas no meio daquele monte de coqueiro maravilhoso e paradisíaco. Foto com o drone humano. Quando você estiver passando dentro do Coqueiral de Maracaípe, pare para fazer uma foto com o drone humano. Aqui a criatividade rola solta. Um homem sobe no topo de um coqueiro com o seu celular e vai fotografar você, o seu cônjuge e a sua turma lá de cima num dos cartões postais de Porto de Galinhas. É imperdível. E você paga 5 reais ou a consumação de uma água de coco. Sobrevoar as piscinas naturais de Porto de Galinhas com o paramotor do Sérgio Voador. Ele também fica no Coqueiral de Maracaípe e ver toda aquela beleza natural lá de cima e pessoalmente é imperdível. São alguns minutos sobrevoando uma das belezas naturais mais lindas do nosso Brasil. Uma experiência única. Consulte o valor para 2021. Em 2020 o valor estava 250 reais e vale muito a pena. Praia de Maracaípe. Extensa, areia fofa e branquinha. Mas cuidado, o mar é agitado. É uma ótima opção para quem procura boas ondas e também uma praia mais sossegada sem o agito das praias de Porto de Galinhas. Possui estrutura e é nessa praia que fica o famoso João Restaurante. Mas cuidado, atenção redobrada no mar. Ver o pôr do sol no Pontal de Maracaípe. Onde o rio Maracaípe encontra o mar. É maravilhoso e imperdível. Aqui as fotos ficam maravilhosas. Vá de roupa curta, pois no final da tarde a maré enche. Nós fomos pelo mangue, mas também é possível ir pela beira da praia. Mas na volta não volte pela beira da praia, porque a maré vai estar alta e não vai ter faixa de areia nenhuma. Praia de Muro Alto, aqui você não pode perder. É a maior piscina natural da América Latina com 2,5 km de extensão e com 3,5 km de arrecife. A água é morninha, sem ondas, perfeito para as crianças. E nessa praia você pode praticar stand-up paddle, caiaque, windsurf e tem até jangada também. Aqui tem uma excelente estrutura de quiosques e você vai pagar somente 10 reais para estacionar seu carro e escolher entre várias opções dos quiosques. A vista de cima do bar da praia de Muro Alto é imperdível. E nesse local também tem uma piscininha. Praia do Pontal do Coupe. Tem piscina natural que você pode ir caminhando, tem caiaque e tem stand-up paddle também. Além de nadar com os peixinhos. Mas não confunda, também existe a Praia do Coupe, onde as ondas são mais fortes. Piscinas naturais do Pontal de Maracaípe. Imperdível! São as piscinas mais recentes ali da região. E a praia de Pontal de Maracaípe também é uma delícia. A faixa de areia é extensa e também tem estrutura de quiosque. Pra você que gosta de mais sossego, menos agito, é uma ótima pedida. Centrinho de Porto de Galinhas à noite. Pra você que gosta de bons restaurantes. Um agito e de conhecer a cultura local, você não pode deixar de passear à noite no Centrinho de Porto de Galinhas. Aproveite para fazer uma trancinha no cabelo, comprar alguns souvenirs, como as galinhas que são símbolo da cidade. Não esqueça de comer o bolo de rolo, comprar castanhas, comer a sobremesa cartola e várias outras delícias de Porto de Galinhas. Praia dos Carneiros. Fica no município de Itamandaré a apenas 30 minutos de Porto de Galinhas. Saia cedo e passe o dia na Praia dos Carneiros. Tem uma ótima estrutura de restaurante em toda a orla da praia. Lá também você pode andar de catamarã, andar de lancha. Você pode também conhecer a igrejinha mais famosa do Brasil. Aquela que fica pertinho da água, sabe? E é essa praia que foi eleita uma das mais lindas do Brasil. Então, precisa conhecer também. Bate e volta às praias de Maragogi. Fica no estado de Alagoas a apenas uma hora e meia de Porto de Galinhas. Vale super a pena você sair cedinho de Porto de Galinhas e passar o dia em algumas das praias de Maragogi. Nós, quando fomos, conseguimos fazer três praias. Ponta de Mangue, Praia de Antunes e Barra Grande. Inclusive, nós também conhecemos as piscinas naturais de Ponta de Mangue e fizemos esse passeio de lancha. E de quebra ainda paramos num banco de areia no meio do mar e ainda tomamos um drink no abacaxi e tiramos fotos na rede. E tudo isso no meio do mar. Praia de Calhetas e Tirolesa. Saindo do aeroporto de Recife, no meio do caminho já pare na Praia de Calhetas e aproveite pra descer na Tirolesa que acaba no meio do mar. O passeio é imperdível. É uma baía pequena de águas cristalinas. Ilha de Santo Aleixo fica no município de Sirinhaém, a 40 minutos de Porto de Galinhas. Pra chegar até a ilha, o passeio de lancha dura só 15 minutinhos. E na ilha você pode fazer trilhas, também tem piscina natural e um bar flutuante e você pode relaxar na beira da praia. Mas agora você me pergunta, diante de tantos pontos turísticos em Porto de Galinhas e na região, quais pontos turísticos eu devo visitar? Tenha sempre em mente algumas perguntas. Qual é o seu objetivo? É relaxar ou é bater perna por aí conhecendo o maior número de pontos turísticos? Você está indo somente com o seu cônjuge? Com a sua família? Com a sua família que tem filhos pequenos? Com amigos? O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Quantos dias você vai ficar nesse destino? Qual é o seu orçamento pra essa viagem em específico? É um orçamento low cost ou é um orçamento sem limite? Escolha, dentre esses pontos turísticos, os 5 pontos turísticos que você não deixaria de visitar de jeito nenhum. E se sobrar tempo, dentro do seu calendário e do seu orçamento, vá inserindo os outros pontos turísticos. À medida que você vai respondendo essas perguntas, vai ficando mais fácil você optar pelos principais e preferidos pontos turísticos seu e da sua família. Nós fizemos a maioria desses pontos turísticos e fizemos vídeos compartilhando as nossas experiências com dicas e valores. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os vídeos pra você conhecer no detalhe cada ponto turístico. Agora escreve aqui embaixo nos comentários quais desses pontos turísticos te chamou mais atenção e quais deles você gostaria de conhecer. Espero ter te ajudado e se eu te ajudei, deixe o seu like. Esse pequeno gesto faz com que o YouTube entenda que esse assunto é importante e vai entregar esse vídeo aqui pra outras pessoas que, assim como você, também estão buscando por essa mesma informação. Um beijo e até o próximo vídeo!